Olha aí pessoal, o deputado Artur Duval tem apenas 125 seguidores no canal dele da Odisse. Veja que ele não tem mais nenhuma popularidade. Os vídeos dele tem quatro visualizações, três, duas visualizações. Praticamente não tem ninguém. Agora veja o canal Monarquia Livre, 148 seguidores. Por aí você vê o quanto de popularidade perdeu Artur Duval, praticamente desconhecido. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.